Música Pessoal, eu tô bem animado e ansioso pra contar a novidade dos supermercados BH de hoje. Afinal, é a minha primeira vez anunciando uma promoção de aniversário da rede que mais cresce em Minas. Prestem atenção, o BH tá comemorando 26 anos de sucesso e vai sortear um ano de compras grátis, no valor de mil reais. É isso mesmo, um ano inteiro comprando de graça no BH, gente. Cês tem noção? Um ano aproveitando toda a qualidade e variedade do BH. E tem mais, serão 150 ganhadores e um deles pode ser você, hein? Ah, uma dica é já baixar o app Meu BH aí. Pra participar, é necessário ter o app e fazer o cadastro. Bora pras ofertas da semana? Ancho Bovino Friboi Maturata Porcionado, 39,98 kg. Arroz, agulhinha, prato fino, tipo 1, pacote 5 kg, 23,98 cada. Batata palha BH, pacote 100 gramas, 120 gramas, 3,99 cada. Essas ofertas estão te esperando em todas as lojas do BH, inclusive na do Vale do Sereno. Ela fica na rodovia Januário Carneiro, 8.760 no Vila da Serra. 26 anos, supermercados BH. Muito bem, BH todo dia de volta e aí vamos saber essa história de Nova Lima. Luizão, você estava já me contando aqui fora do ar, né? Que não é coincidência, não é? É, desde sempre assim, tem uma concentração muito grande, né? Alguns fatores que a gente vê, a facilidade ali já está na saída de logística, né? Mas com certeza a questão fiscal, o incentivo fiscal que Nova Lima sempre deu, né? Ao contrário de BH, que tinha muito limitador. Muita dificuldade, né? Agora, recentemente, que aprovaram uma lei dos pubs, né? Que com isso abriram várias cervejarias, porque antes, eu lembro de qual? Da Vals, que era aqui dentro? Que era na Papulha. É, muito poucas assim, né? Somente ela, acho. É, e é uma limitação até de espaço também, né? Também, lembro de novo. Ali, o Jardim Canadá, na verdade, ele foi uma maneira que encontraram, né? Pra se expandir de uma forma ordenada. E realmente, aí eu acho que foi uma coisa assim, meio que de um movimento, como diz assim, de bando, né? Que todo mundo foi pra lá, né? Foi pra lá, ocupou o espaço. E ocupou o espaço. Então, assim, eu acho que era um local perto, né? É mais fácil você se deslocar pro Jardim Canadá do que você se deslocar pra dentro da cidade. Pra Pampulha, por exemplo. Pra Pampulha, dentro da cidade. 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 Então, assim, e até Contagem, que já tem um sentido muito mais industrial, né? Isso. Grandes indústrias, grandes coisas. Então, assim, o Jardim Canadá tava meio jogado ao léu ali. Acho que foi o caminho que as cervejarias encontraram. E hoje, lá dentro... E o poder público de Nova Lima também sacou bem, né? Falou, tem essa demanda, vou segurar aqui, né? Vou incentivar, vou puxar pra cá. Que gira a economia. Com certeza. Vamos falar da Albanos. E aí, quando é que surge a Albanos? Como é que é isso? Cara, então, a Albanos, na verdade, tem 26 anos, né? A gente faz 26 anos esse ano, como marca. Começou lá no Sion, na Rua Pinhui. E com o Rodrigo, Rodrigo Ferraz. E aí, na verdade, eu entrei na cervejaria em 2017, quando a gente resolveu fazer essa guinada da marca. Não só enquanto bares e restaurantes, mas também enquanto uma marca pro varejo, né? E aí, a gente montou a cervejaria no Jardim Canadá. E começamos a, pouco a pouco, aproveitar já o que a marca já tinha de carinho mesmo do mineiro ali. A gente, a marca que a gente percebeu, a gente até na época estudou, vamos fazer outra marca, vamos lançar como outro nome e tal. Mas aí, na hora que a gente começou a pesquisar e tal, a gente falou, não, não tem jeito, tem que ser albano. Todo mundo gosta e tem um carinho grande pela marca. E foi isso. E aí, desde então, a gente está crescendo, assim, muito rápido, né? A gente teve uma escalada, assim, muito grande. E estamos agora no varejo inteiro, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo. Agora, Felipe, durante o período mais pesado da pandemia, vocês fecharam, mas vocês continuaram fazendo uma reforma ali, vocês continuaram trabalhando. É, na verdade, o que aconteceu? A Piuí, o bar que era na rua Piuí, depois da lei dos brewpubs, a gente começou a reformar ele para que ele virasse um brewpub, né? Ou seja, se ter uma produção local, lá mesmo, de produtos... Assim, a gente fala que o Jardim Canadá são os grandes volumes e o hub, que a gente chama, porque a gente acredita muito nessa parte de experiências. Então, a gente já teve a escola cervejeira lá dentro, com a Fabiana Regui, já tivemos vários... a gente tem vários conteúdos produzidos ali dentro, inclusive a cerveja. Então, a gente faz ali produtos mais experimentais, né? Aquelas coisas que... Puxa, será que isso vai dar certo? Faz lá, joga no mercado, e aí testa, e depois a gente se ganhar corpo, né? O produto escalona ele. É tipo um test drive, né? É, exatamente. Muito legal isso, hein? Então, é isso. Então, a gente já fizemos até várias conexões com a gastronomia, buscando, fazendo expedições. A gente tem um projeto que chama DOC, da origem ao copo, que busca ingredientes mineiros... É, me lembro disso. ...para introduzir dentro dos produtos, né? Então, já fizemos com doce de laranja, já fizemos com jabuticaba, já fizemos com doce de leite... Doce de leite? É. Doce de leite foi até possível depois também de uma lei, porque a cerveja não poderia ter ingredientes de origem animal. Sim. E aí, isso de lá fora já era comum demais, certê. E aí, o Ministério da Agricultura permitiu que fizesse esse tipo de produto por aqui. Mas doce de leite vocês foram muito audaciosos. Cara, mas é surpreendente. E olha que é na pilsa, hein? Na pilsa, hein? É. Então, assim, é interessante como é que o equilíbrio... É uma ciência, né? Assim, essa é a alquimia da cerveja. Alquimia, é isso mesmo. Então, é isso. Então, o Albano se conquistou esse lugar aí, eu acho, no mercado já. E quando veio a pandemia, que você perguntou, então a gente transformou o senhor nessas pequenas produções e tudo. E tivemos que reinventar mesmo, né? Assim, a gente era uma marca que estava mais presente em bares e restaurantes. e de repente a gente falou, putz, não dá mais. Agora temos que procurar supermercados, padarias, postos de gasolina, enfim. Fizemos toda uma reengenharia ali de estratégia de mercado para poder conseguir passar por mais essa. O Felipe, não tem jeito, você me deu uma deixa aqui. Essa reengenharia é a questão da distribuição e da logística. Sim. E isso é difícil de concorrer com grandes marcas, né? Como é que vocês fazem? Cara, isso é muito difícil, mas assim, acaba que no fim das contas, por ser pequeno, você tem mais maleabilidade para atender... Em cima da hora. Em cima da hora, uma coisa que o cara precisa, que o cara não precisa. E principalmente os pequenos varejos, né? Os mercadinhos, as conveniências e tal. Boa. Que muitas vezes as grandes deixam eles na mão e a gente consegue ter essa pegada de estar mais próximo, né? E tal. O que eu falo com meus vendedores, eu falo, cara, você não conversa com o seu gerente, você conversa com o dono. O dono é diferente. Então, tipo assim, você não conversa só, você conversa com o sócio. Então, o que você precisa, eu escuto o que você precisa e a gente já transforma isso em estratégia de mercado, né? Ah, que legal isso. Então, assim, você estar mais próximo do mercado, ajuda demais a você ter a dinâmica de reagir rápido também. Muito bom. Luizão, Lautbier, primeiro esse nome, de onde é que vem? É o nome de origem alemã. Laut significa strondo, barulho alto, vem daquela brincadeira de vamos fazer barulho, né? Sim. Então, essa que é a pegada do nome. A Laut começou, né, no fundo do escritório do Henrique Neves, que é o dono, né, fundador. Ele fazia receitas na panela. Na panela. Na panelinha, né, que a gente fala, né, quando você aprende a fazer ali na... É o alquimista, né? Não é panela da panela, não. É panela. É. Mas é uma panela de cerveja mesmo, né? Seus paneleiros. Tipo isso mesmo, mas é isso mesmo. É isso mesmo, né? Então, e cresceu muito rápido, né? Você vem comparando com o Albanos, com o Cru, que tem mais de 20 anos. A Laut vai fazer seis, né? É muito nova, muito recente. E já alcançou um patamar, assim, bem expressivo em produção. Hoje está entre as três primeiras em Minas. Se a gente for pensar, né, por esse tempo, é uma coisa muito... Muito rápido, cara. E foi crescendo exponencialmente, assim, a gente foi para o Jardim Canadá, aumentou a produção e foi aumentando gradualmente de acordo com a demanda, né? Agora, recentemente, a gente ganhou o prêmio de melhor Pilsen do Brasil no festival, no concurso nacional da cerveja, que é no Blumenau. Olha só, não sabia. É. Parabéns, hein? Que é o mais concorrido, o mais respeitado, assim, do Brasil. E na categoria Pilsen, que é uma que... Muito concorrida também. Todo mundo faz. E a Pilsen é aquela história, né, que a gente fala muito, ela não pode sair do que se propõe, né? As outras todas, a IPA, né? Cada cervejeiro faz, usa um lúpulo, usa um... Pode inventar a moda, pode ficar mais pesada. A Pilsen se sair daquilo ali, né? É. Já, então, foi... Depois disso, deu uma alavancada muito boa, né? Tem também o sucesso aí do Henrique Madeirich, que faz o Sestone, né, toda sexta-feira. Verdade. Teve uma projeção, assim, nacional também. Então, hoje a gente está com demanda do Brasil inteiro. Está entrando agora em São Paulo, pesado, forte. Sul, Brasília, Goiás. E a logística, essa coisa que a gente conversou com o Felipe? Distribuição. Logística, para mim... Eu falo que logística é a parte mais... Difícil. Aonde se você não souber fazer direito, né? É onde você vai... Se você não fizer direito, você não vai para frente. Não tem jeito. É a parte mais complicada, né? E à medida que você vai crescendo, você tem que ir se adaptando e é custo, é muito custo. Você não faz as rotas muito bem traçadas, né? Você pensa assim, falando assim, só para exemplificar. Pô, você tem um cliente lá na Pampulha, nós estamos aqui no Jardim Canadá. Pô, para você entregar um barril lá, isso te custa um preço, né? Ainda mais agora, com a gasolina, o diesel, como está. Então você tem que fazer aquela rota, você tem que otimizar, você tem que conseguir, porque isso aí é que vai fazer toda a diferença no final. É outra alquimia. É outra alquimia. E essa é bem diferente do paneleiro ali, né? Mas que só funciona... Se não funcionar, o paneleiro não faz sentido, né? Não adianta você produzir e conseguir chegar até as pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. E é isso, o marketing também, igual falou essa questão, né? Do albanos, o pessoal já gostava, né? Era tradição isso, né? O chopp, o delivery do albanos, era uma coisa, né? Essa parte do marketing, esse conjunto, né? Se não tiver uma dessas peças aí que não tiver muito trabalho, sendo muito bem trabalhada, você vai ter mais dificuldade, né? Tá bom. Vamos colocar no papo agora a música nisso tudo, né? A gente tá falando da economia criativa, que é a gastronomia, a bebida, os restaurantes, né? Temos o porcão aqui com o Fernando. E essa economia criativa tem a música. Flávia, o público de Belo Horizonte, ele é um público que é interessante, assim, gosta dos grandes nomes, mas tem público pra pessoas, né? Pra grupos, pra artistas, que não são, digamos assim, eu vou chamar até de... De expressão nacional. É, nacional. São artesanais, igual a cerveja. É, acho que a música mineira também tem essa característica, né? Cada um com o seu estilo e vai ter sempre aquele público fiel, né? É interessante isso, né? Que tem um prazer enorme em divulgar, né? Que faz propaganda, assim, a gente lembra... E te cobra também, né? É, a gente lembra um caso que foi muito engraçado, porque era uma época em que não havia ainda... O Amaranto tem 22 anos de carreira. Não, 24. 24, é, ó. Tá pertinho do Albanos, né? Tá mais ou menos perto do Albanos, é. 24 anos de carreira. E aí, nesse comecinho, talvez no primeiro terço, assim, de trabalho da gente, teve uma movimentação que não era nem de rede social, não tinha. Era e-mail, né? Aí as pessoas... E-mail ficou formal agora, é documento, né? Não, era muito engraçado, né? E-mail agora faz coisas sérias, né? É documento, é, ó. E aí a gente tava levando pro e-mail essa interação, recentemente... Tinha uma lista de e-mails, né? É, recentemente a gente lembrou que a gente construiu um mailing. Eu não lembro como que a gente fez esse formulário, porque não tinha forms, gente. Eu não sei como é que fazia isso, né? Mas eu só sei que a gente juntou um mailing que era respeitável para um grupo. A gente tinha mil e-mails. Mil e-mails. É, e era incrível isso. Não, se você transferir isso pro Instagram, você começar com mil seguidores é um negócio que já começa bem, né? E aí a gente... Um fã falou, vamos levar o Amaranto pro programa da Leda Nagli. Olha! E aí a gente vai... A gente manda pro mailing, né? Vamos tentar. Então, assim, essa coisa da fidelidade, né? A gente falou, ó, o fã clube do Amaranto tá com essa ideia de a gente bombardear lá a caixa deles pra ver se a gente é convidado pra dar uma entrevista. E aconteceu. E funcionou. É, então, assim, realmente a gente tem a proximidade. A rede social trouxe uma coisa boa também, né? Porque o público se sente muito próximo da gente. E aí é o parceiro mesmo, né? Na divulgação, aonde a gente vai. Ah, nossa, vocês estão indo pra São Paulo? Peraí que eu vou falar com os meus familiares, meus amigos de lá. Então, sempre que acaba show, vem gente. Eu vim porque meu primo, ou sei lá, meu amigo de não sei onde, que falou que eu não podia perder. O Flávio, e vocês têm essa noção que vocês representam uma parte da música brasileira que ficou meio... tem um gap aí, né? Você tem o Boca Livre, o Quarteto em Si, né? Eu falei do Cleito Cleidi, Sai Guarabira. Mas vocês são muito mais jovens. Quando a gente... a gente agora tem um show que foi inaugurado, assim, estreou mês passado, com o Zé Renato. Isso, que é do Boca Livre. Do Boca Livre. E a gente falou muito com eles sobre isso, assim, como que pra nós crianças foi encantador ver o grupo de pessoas cantando juntas, né? E no fundo foi o que a gente sempre gostou de fazer. Tem uma influência familiar, porque é uma família muito musical que gostava de cantar. Então, tinha histórias da mamãe, quando o adolescente, abrindo vozes. Então, assim, essa coisa do cantar em grupo e cada um cantar uma coisa fazia parte da cultura familiar. Mas a gente pôde ver isso, né? Na grande mídia, quando a gente nasceu, né? Então, 76, que é o ano que eu nasci, é o ano em que foi lançado o primeiro trabalho da Rede Globo, lançando Vinícius e Toquinho, né? E aí, 78... se não me engano, 78. É, eu acho que eu posso ter confundido. Mas, assim, desde muito pequena a gente ouvia os grupos vocais. E os grupos vocais norte-americanos também, que a gente gostava. Papai, que era muito fã de Elvis e tinha aqueles grupos que acompanhavam a Amanda, né? E, então, essa coisa do cantar em vocal sempre nos encantou. Mas aí parece que entrou... mas isso nunca parou. É porque a mídia, a grande mídia, parou de mostrar. Isso. Então, deu uma sensação, assim, de que esse tipo de canto ficou meio perdido. Mas, na verdade, havia coisas sendo feitas, grupos, mas a projeção é que se perdeu, né? Mas, aí, quando a gente veio, aí veio a identificação imediata. Ah, vocês lembram muito o Quarteto em Si. Ah, vocês lembram... né? Então, isso foi sempre uma referência. Quando a gente começou, as pessoas se referiam a esses grupos que estavam no coração de todo mundo, né? Nós estamos aqui com o Albanos, né? Tem o Porcão também. Daqui a pouco, o Fernando, eu vou cutucá-lo com relação a isso também. Mas eu queria te perguntar pra você, assim, tocar em bar. Como é que foi? Vocês tiveram essa experiência já? Sim, ainda, né? É uma... Acho que a gente não deixa essa experiência de lado, porque é uma... É muito gostoso estar perto do público. E é uma característica de Belo Horizonte também, né? Essa coisa de tocar no barzinho. Então, por isso a pandemia também foi muito dolorosa pro artista, né? Porque você pode estar num momento em que não fecha tantos contratos, assim, que são os contratos que têm um valor de cachê mais substancial, mas sempre tem o bar onde você pode, né? Você pode tocar, pode estar ali em contato com o seu público e, de repente, ficou tudo parado. Essa opção também ficou fechada, né? Então, isso foi bem complexo. Agora, a gente começou, né? Lembrando lá pra trás o Flor de Cal, né? Quando a gente estava no tempo de faculdade, em que... Participando de festival, de caloradas, né? De festivais, caloradas e tal. Tinha um bar muito importante da cidade, que era o Mr. Beef, né? Olha, que boa lembrança. O Mr. Beef ali, onde atualmente é o Martyr Day, né? Isso, isso mesmo. Um lava-jato era ali. Agora é uma drogaria, agora eu também lembrei. É, eu acho que é isso mesmo. Mas antes foi um lava-jato. Quando derrubaram, deu uma dor no coração, virou um lava-jato. Muito tradicional, né? Recebia bem os músicos. Sim, era muito bom. E aí a gente começou a experiência de trabalhar profissionalmente lá. Lá no Mr. Beef? É, quando virou uma coisa de todo mês, né? A gente tocava duas vezes por mês lá. Olha, que barato. É, aí foi um tempo grande. Quando o Flor de Cal acabou e o Amaranto foi começar, o primeiro show foi lá. Só que aí lá tinha dois ambientes. Tinha um bar maior, pra bandas, e um piano bar. Aí a gente começou no piano bar, o trio. Olha, que barato. Muito bom, né? 98. E eu lembro que vocês faziam muito Djavan, né? Vocês gravaram um disco, assim, em homenagem ao Djavan. Sim. Porque essa coisa de tocar em bar também tem isso, né? Você tem que tocar o que o público quer ouvir, né? É. Aí os bilhetinhos não param. Claro, tem que ter um jogo de cintura. Pois é, aí ia ser um problema do grupo vocal. Porque a gente faz música pré-arranjada, né? A gente adora improvisar, mas se é um trio vocal, cada um vai fazer uma voz e tá pré-combinado. Se não, eu trombo, né? Minha irmã toda hora. Então, os bilhetinhos eram bem frustrantes. Porque a gente tinha que falar, mas a gente não toca essa. Não toca essa. Essa experiência do músico que vai atendendo a pedidos, a gente frustrou todo mundo. É, mas esse é um trabalho muito pesado para o músico também, né? É, muito pesado. É. Deixa eu aproveitar aqui. Fernando, vamos entrar no papo, porque eu sei que você gosta também, você tá falando muito da palavra experiência, né? E você gosta de música também, né? Como essa experiência, não só a bebida, a gastronomia. De onde é que vem isso, hein, Fernando? Seu microfone continua fechado agora, vamos lá. Preciso te ouvir. Abra o seu microfone, fale tudo. Ah, então, desculpa, gente. Na verdade, pessoalmente, eu sou um músico frustrado, né? Não, para com isso. Quando eu era mais novo, mas não foi o que eu consegui na vida, não. Ah, mas eu quero saber. Banda de rock? O que era a banda? O que era? Pop rock, rock... Banda de samba, cara. Samba? Essa pinta sua de sambista nunca me enganou, viu? Pois é, enfim. Mas agora a gente, pô, a gente também tá sempre junto, né? A gente tem um projeto semanal que chama Violada por Cão, que toda quinta-feira é um sucesso aí já há quatro anos. DJ. Inclusive, a gente levou um projeto pra fora da casa. Os DJs, né? Você é um cara que incentiva a música, né? Você faz eventos junto com DJs. Eu esqueci o nome do DJ que tava aqui no dia que você veio. E vocês são parceiros, assim. Ah, cara. É. Isso. E como eu tenho um espaço de evento ali, né? Anexo ao Porcão, que é o Espaço NIT, a gente realiza muito casamento, formatura, festa de 15 anos, evento corporativo, que também sempre pede algum tipo de música. Então, já tive uma produtora também, que a gente me agenciava, né? Essa coisa dessas bandas, pra eventos particulares, principalmente. Então, eu acho que... Você é o incentivador da música. Essa combinação toda aí, né? Essa cerveja, gastronomia e música. Eu acho que tá todo mundo envolvido aí pra levar uma alegria, né? Quando eu falo de propósito de vida, eu falo que eu gosto de trabalhar com gente feliz. E eu acho que pra pessoa ser feliz ali no nosso ambiente, tem que ter esse trio aí, com certeza. Muito bom. Vamos entrar um pouco no seu ambiente, né? Vamos conferir aqui algumas imagens do Porcão. E a gente vai falando também, ó. Vamos falar em felicidade. Olha o que que tá chegando aqui pra gente. Primeiro carregamento de cortes especiais do Porcão, tá? Que já já vai estar nas melhores boutiques da cidade. Olha o nível dessa picanha. Já ouviram falar em picanha nova? Só a pontinha da picanha, a parte mais macia dela? Agora imagina a Diangos com essa capa de gordura. A gente quer levar a experiência do Porcão pra casa de vocês. Tamo junto? Muito interessante. Durante a pandemia você se reinventou, né? Você contou isso pra gente aqui. Exatamente, cara. E esse aí realmente foi o primeiro carregamento que me deu muito orgulho aí de Angos que a gente teve. A gente fala que parou de comprar carne e começou a comprar boi, né? Então agora a gente faz toda a carcaça do boi. Seguindo um pouco do que, por exemplo, o Albanos fez, né? O Albanos também saiu de um restaurante, pegou uma marca conhecida e foi pro mercado, pro varejo, enfim. É o que a gente sonha. Quem sabe um dia ficar do tamanho do Albanos aí, né, Felipe? Um abraço também pra você, que é bom de longa data. E buscar fazer essa marca aí pra casa das pessoas, como a gente não podia receber as pessoas dentro da nossa casa, né? Então, ainda mais sexta-feira, falar de picanha, falar de cerveja, eu acho que tem tudo a ver. É uma covardia, né? Essa semana eu prometo. Muito legal. Agora, o Fernando também tinha... O Fernando também tinha uma coisa assim, eu preciso ensinar as pessoas a fazerem a carne, né? Existe também um estilo porcão de fazer a carne. Como é que vocês se resolveram essa questão? Cara, a gente tá brincando que criar o chefe porcão, né? Como se fosse uma persona mesmo do grupo, né? Que vai dar dicas. A gente tem o curso de churrasco já online. E estão me ensinando. Mas hoje em dia a galera tá brilhando na gastronomia aí. Tem tantos cursos, tanta gente gostando de se arriscar na cozinha. Dificilmente você vê uma casa que não tem uma área gourmet, um apartamento que não busque esse espaço, né? Pra poder ter essa experiência, como a gente já falou, de cozinhar. Também as pessoas estão cada dia se arriscando com temperos novos, com marinações. E nada mais forte que uma ideia quando chega o seu tempo, né? A gente já tinha pensado nisso, em fazer a marca porcão de carne, há algum tempo atrás. Mas a gente sempre tinha justamente medo disso. A pessoa vai pegar a carne no porcão, vai levar pra casa, o cara erra e depois bota a culpa no porcão. Não na forma de fazer, né? Mas eu acho que hoje em dia não... A gente tá vendo que carne hoje tem nome e sobrenome, né? Como você veja também. Perfeito. Carne hoje o cara fala assim, eu quero uma picanha, angus, porcão. Então, antes você pedia lá, compra um quilo de picanha, dois quilos de linguiça, vamos fazer um churrasco, né? Antigamente era carne de primeira, carne de segunda. Agora o negócio tá mais sério, né? Tem mais rio, tá... As pessoas realmente estão buscando... Opa! Tranquilo, tranquilo. Tamo lá. Não, caiu, mas voltou. Rapidinho. Desculpa, gente. Não, tranquilo. Então, as pessoas realmente estão buscando... Inovar, criar um momento especial. Realmente estão investindo na comida, investindo nesse momento de prazer, né? Então, é claro que tem a carne do dia a dia, mas na hora que ele vai fazer um churrasco, ele quer conhecer o marroque, esses cortes que vieram com esses nomes americanizados e tudo mais. E sem existir... E a genética também do boi melhorou demais, então hoje não existe carne de segunda, existe boi de segunda, né? Que a gente fala. Então, hoje você consegue aproveitar o dianteiro, o traseiro de uma forma bem interessante. Boa! Muito legal, Fernando. Ótimo. Parabéns, viu? Parabéns. Bom, a gente está chegando ao final desse segundo bloco. E já que a gente falou um pouco dessa volta dos eventos, seja da gastronomia, seja dos bares, dos restaurantes, e da música também, do teatro, da cultura, a gente tem o nosso Conexão Empresarial, que acontece no próximo final de semana. Então, a gente fecha esse bloco, trazendo para você um pouco do Conexão Empresarial com o prefeito Fuad. Vamos lá. E foi, né, esse evento, a gente foi chamado, a gente teve como parceiro, né, o Porcão. Muito bom, legal demais. E aí, na semana que vem, a gente vai ter, né, o nosso Conexão Empresarial aí no Minas Centro. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, dessa parceria com a gente aqui do Viver Brasil. Como é que anda, né? Como é que foi essa parceria aí, Fernando? Essa parceria é antiga, né? PCO, GCO, meu abraço. Já participei de alguns Conexões que aconteciam fora de Belo Horizonte, em Tiradentes, em Araxá. E sempre foi uma troca muito importante, principalmente pelo nível de pessoas que frequentam, não só o palco que dão as palestras, que falam coisas que estão em voga, mas também as pessoas que estão assistindo, né, aqueles coffee breaks ali, aquele momento do cafezinho, você acaba encontrando com realmente quem faz e acontece aqui em Minas Gerais, principalmente. Eu realmente fico impressionado com o poder que Paulo e Gustavo têm de relacionar e de juntar gente bacana, né? A gente fica com essa parte de alimentar este momento apenas, né? Como esse vídeo mostrou, a gente estava no serviço ali, né? Fazendo um empratado no dia da palestra lá do nosso prefeito, que aconteceu no Espaço Meet. Então, o Grupo Meet também tem um buffet. E que eu estou muito honrado, né, de estar junto nesse mais um Conexão. Dessa vez, servindo essa galera que eu acabei de falar que é tão importante, servindo essa turma lá. Tomara que todo mundo goste, vamos levar um pouquinho de porcão pra lá. Temos outros parceiros também que irão. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Como você falou, realmente as pessoas estão com saudade, né? Depois de um tanto de tempo que a gente ficou parado por causa de pandemia, principalmente BH, que foi a capital mais fechada, né, do Brasil aí. A gente realmente sofreu muito com isso. E sofreu também pessoalmente. As pessoas estão com vontade daquele abraço, daquele encontro e de fazer bons negócios, nosso network, essa vida só online também não funciona muito. Não dá, né? O Google que voltou a conexão e eu tenho certeza que, como todos os outros, vai ser um sucesso aí que só tem fera aí junto com vocês. Eu admiro muito. Tamo junto. Tamo junto e mixado. Fica tranquilo, tá bom? Legal. Vamos para o intervalo, né? Nosso último bloco daqui a pouco. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.